Oi gente, espero que esteja bem com vocês. Hoje nós vamos ler Monteiro Lobrata, da história de Dianastácia, que são várias histórias, e eu vou ler a história A Raposa Famita. Eu acho que eu já li, mas eu não sei se foi pro canal, nem se foi, tipo, ah, vou pegar aqui pra mim ler, né? Quero dar uma historinha. Eu acho que você já leu pro canal, filha. Só que, como vários vídeos foram excluídos, então pode ser que essa história tenha sido também, mas eu não tenho certeza. Como você já leu quase todas as histórias deste livro, que é um dos primeiros livros seus... Que eu comprei, ó, a capa. Sim, então você já leu, né? Às vezes esquece, porque faz tempo, mas para o canal eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu só queria comentar que eu tava assistindo aqui a homenagem que fizeram pro Silvio Santos. Eu não assistia muito, né? Porque não peguei muito... Você não pegou, né? A época que eu fazia que... Sim. É. Mas programas gravados, né? Você assistiu um pouquinho. Sim. E apenas os programas gravados que eu vi já deu pra perceber que era uma pessoa bem gentil e evoluída. Sim, amor. A mamãe assistiu. Eu assisti bastante. Bastante. Eu adorava os quadros que ele apresentava. Muito bom. Dava muita risada. Era a Faustão de Silvio Santos? É. Eu ficava intercalando ali. Porque assim, ó... Só tivemos TV aberta. Agora você pode ficar lá pra mim. Sim, sim. Na casa da minha mãe. Só a TV aberta. Então, a gente já assistiu o que tava passando. Mas assim... Não é porque não tinha opção. Mas realmente... É o que se tinha... Era o que se tinha de melhor, entendeu? Mas eu falo assim... É através disso... Porque eu era criança... Então, como não tinha as opções que tem hoje... De desenho, né? Como... Pelo menos não tinha na minha casa... E então... A gente acabava assistindo o que tinha ali, né? E aí... Então... Deu pra conhecer muito. Aí deu pra... Pra assistir bastante do programa dele e do Faustão. Do Silvio e do Faustão. Sim. Vamos pra leitura, meu amor. Então, vamos. A raposa faminta. Era uma vez... Uma raposa que estava quase morrendo de fome. Desesperada... Saiu pelo mundo pra comer a primeira coisa que topasse. Encontrou um leitão. Agarrou! O que vai fazer comigo? Perguntou o leitão. Devorarte! Está claro? Oh! Exclamou o leitão. Crua minha carne e não vale nada. Não tem gosto. Vejo uma caçarola e um bom forno pra assar. A raposa foi procurar a caçarola e o forno. E quando voltou... Adivinha? Não viu nem sombra do leitão. Furiosa da vida, continuou a viagem. Deu com uma cabra. Agarrou! O que vai fazer de mim? Perguntou a cabra. Devorarte! Está claro? Assim com pela e tudo? Não caia nessa. Vai ver uma tesoura. E tose-me primeiro. Enquanto a raposa procurava a tesoura, a cabra sumiu. Logo depois, apareceu um lobo. Onde vai, raposa? Ah, ando procurar comida, porque estou morrendo de fome. Neste caso, acompanhe-me. Seguiram juntos até encontrar um cavalo. O lobo plantou-o na frente, diante dele, com um pelo arrepiado, e perguntou à raposa. Está meu pelo arrepiado? Sim. Está meus olhos pegando fogo? Sim. Respondeu a raposa. Lobo lançou-se ao cavalo. E o comeu. Depois dividiram a carne. É claro. Combendo até não poder mais. Estômago, porém, é saco sem fundo. Não há o que contente. Passado uns dias, a fome da raposa voltou. Saiu novamente à caça. Uma lebre vinha vindo. Para onde vai, lebre? Ah, ando procurar o que comer, sabe? Respondeu o animalzinho. Neste caso, acompanhe, disse a raposa, com uma ideia de imitar o lobo. Seguiram logo adiante. Encontraram o cavalo. A raposa plantou diante dele, com um pelo arrepiado, e perguntou à raposa. Estão meus olhos lançando fogo? A lebre olhou e não viu fogo nenhum. Não. Respondeu. Estúpida! Gritou a raposa. Respondeu que sim, senão irei te comer no lugar dele. A lebre, com medo, respondeu. Sim, estão lançando fogo. Raposa, então, se atirou ao pescoço do cavalo. O que quer comigo, raposa? Perguntou o animal. Devorarte! Não vale a pena, disse o cavalo. Usa o ferraduro de ouro no pé direito. Vai lá e tira. Poderás, com esse ouro, comprar quantas coisas de comer que quiser. Raposa foi pegar a ferradura, foi pegar a ferradura de ouro, mas pegou. Foi o maior coice da vida. Muito maltratada, manquitolada, manquitolando, recolheu-se a uma cova. Onde começou a filosofar. Achei um leitão, mas em vez de comê-lo depressa, fui procurar a caçarola de forno. Resultado. Sumiu-se o leitão. Achei uma cabra, mas em vez de comê-lo depressa, fui procurar uma tesoura. E se lá, sumiu-se a cabra. Achei um cavalo, mas em vez de comê-lo depressa, fui atrás de uma ferradura de ouro. E quase morri. De um coice que levei. Sou bem infeliz. Gostou da história? Sim. Gostou? Sim. E agora eu preciso ir embora, porque eu vou dormir. Amanhã até enrola, né, mamãe? Dá tchau pro pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo? Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.